Telhados velhinhos O fado que chora é assim Lisboa Diz-se uma graça na guia, corre a alfama em moraria, chega logo à madragoa Lá vai ela como louca, correndo de boca em boca pelos bairros de Lisboa Dizem que a cidade é grande, vê lá, mas se é grande não parece Na rua constantemente de Benfica, São Vicente, toda a gente se conhece Abriu-se a janela lá no quarto andar E alguém presenteiro vem logo ao terceiro pronto para espreitar Começa a conversa e tudo ali vem Assim, deste modo, lá no prédio todo, não escapa ninguém Diz-se uma graça na guia, corre a alfama em moraria, chega logo à madragoa Lá vai ela como louca, correndo de boca em boca pelos bairros de Lisboa Dizem que a cidade é grande, vê lá, mas se é grande não parece Na rua constantemente de Benfica, São Vicente, toda a gente se conhece Tive-se uma gravida por um fogo e record